Bom dia Marisa. Os planos aprovados pelo Governo PSD e PP para a próxima legislatura? Pois não há mesmo como fugir a eles, mas pode ser que a gente fuja mais cedo do que tarde. Temos eleições, temos uma ótima oportunidade, mas não há como fugir a este tema, de verdade. O que é que nós sabemos com esta proposta que apresenta agora o Governo do PSD com o CDS-PP? O que sabemos é que se vão manter os cortes, que se vai manter a sobretaxa durante mais 3 anos, sabemos que ainda se vai cortar mais nas pensões, sabemos que vai haver mais programas de rescisões na função pública e a única coisa diferente disto tudo, desta lógica, é que poderá haver uma eventual descida da taxa social única, mas neste caso obviamente estamos a falar das entidades patronais. Portanto isto é basicamente os dados que temos e mesmo relativamente às supostas medidas de redução da austeridade, elas são muito graduais e estão muito condicionadas, condicionadas por uma série de coisas, condicionadas pelo Tribunal Constitucional, diz o Governo, não é? Mais uma vez a pressão coloca-se do lado do Tribunal Constitucional, depende também de qual é a velocidade das receitas que se vai gerando, porque afinal pode-se só fazer uma relativamente, por exemplo, à reposição, à retirada da sobretaxa ou à reposição dos salários. Portanto está tudo cheio de condições. O que nós temos como certinho e garantido é que os cortes vão continuar, a austeridade vai continuar. Portanto eu acho que há várias conclusões que nós podemos retirar daqui, mas desde logo é extraordinário como este Governo dá más notícias como se fossem boas, assegura mais quatro anos de cortes e as pessoas é como se devessem ter que ficar agradecidas, é assim uma espécie de uma psicologia um bocadinho invertida que eu não percebo muito bem. Mas estas medidas confirmam sobretudo que o programa da Troika e o programa da austeridade falhou, e não só falhou, como falhou muito mais do que aquilo que se pensava e que o Governo foi anunciado. E se nós tínhamos dúvidas relativamente ao que é que era a vigilância apertada da Comissão Europeia, é isto, é isto e é isto que vamos continuar a ter. Portanto a Troika supostamente foi-se embora, ficou a vigilância apertada e aqui está ela, ao vivo e a cores, e portanto é isto que vamos ter e confirma-se, como disse, o falhanço completo do programa da Troika, do programa da austeridade e do programa deste Governo. Além disso eu penso que é importante referir que o que o Governo fez neste mandato foi cortar pensões, foi cortar salários, foi despedir trabalhadores e agora, e agora, a única coisa que consegue fazer diferente é tentar compensar de alguma maneira fazendo promessas para o próximo mandato. Ora, o próximo mandato vai ser de outro Governo e portanto o que este Governo quer dizer às pessoas é que são lá as eleições, isto são compromissos que a gente tem que ter, mas não é assim, quem vai decidir quem vai no próximo Governo não é este Governo e portanto as pessoas têm que levantar-se e obviamente se não se põe de pé perante uma situação destas, de uma promessa de austeridade continuada, eu não sei quando é que o povo português se vai levantar, é porque a validade deste Governo está a esgotar-se e portanto não vale a pena tentar estendê-la e não vale a pena tentar estendê-la fazendo promessas para um Governo que vem a seguir, porque aquilo que sabemos deste Governo é isto, cortes, cortes, cortes e mais medidas de austeridade. Há uma outra nota que eu acho que é importante. Para concluir. É que o Governo vai já avisando que se tiver alguma margem orçamental com estes cortes, o que não é certo, aliás já tivemos várias vezes a prova disto, que vai usá-la para baixar as contribuições das empresas para a segurança social. Ora bem, corta-se nas pensões sistematicamente com o argumento de que a segurança social não é sustentável, mas quando se trata de reduzir as contribuições patronais, o argumento da sustentabilidade da segurança social desaparece completamente e portanto há aqui uma contradição profunda, o que mostra que há aqui uma escolha ideológica também profunda. E é isso que nós temos que ter atenção a estes detalhes, porque normalmente, como se costuma dizer, o diabo está nos detalhes e é aqui que temos que ter atenção e o Nicolau Santos disse muito bem para a frisinha do Camané, vou correr daqui para fora antes que corram comigo, nós temos mesmo a correr com este Governo. Marisa Matias, voltamos a ouvi-la na sexta-feira no Conselho Superior da Antena 1.